Nada vai me separar Mesmo se eu me abalar Teu amor não falhar Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim Teu amor não falhar Jesus Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não mudar Se o choro dura uma noite, alegria Vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Se o vento é forte e profundo o mar Tua presença vem me amar Pois teu amor não falha Não Não Difícil era o caminhar Nunca pensei que eu fosse alcançar Mas teu amor não falha Oh, Jesus E tu és o mesmo pra sempre Teu amor não falha Teu amor não muda Se o choro dura uma noite, alegria Vem pela manhã Vem pela manhã Se o mar se enfurecer Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Porque eu sei que me amas Tu és o mesmo pra sempre Tu és o mesmo pra sempre E o teu amor não muda Se o choro dura uma noite, alegria Vem pela manhã Vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Não, 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 não E tu fazes que tudo Coopere para o meu bem Tu fazes que tudo Coopere para o meu bem Tu fazes que tudo Coopere para o meu bem Tu fazes que tudo Coopere para o meu bem E tu és o mesmo pra sempre E o teu amor não muda Se o choro dura uma noite, alegria Vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas O teu amor não falha Jesus O teu amor não falha Sim, Jesus, eu sei O teu amor não falha Eu não tenho o que não Deixe e que pam